E o vídeo de hoje é um vídeo sobre personalização, mas sobre organização acima de tudo. É vídeo de Detox! E aí, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende. O vídeo de hoje é isso mesmo. É faxina no celular, é faxina por tudo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, amorzinho, deixa o like do dia. Rola a tela aí pra baixo, deixa aquele like do dia. Porque assim, vocês me incentivam trazer mais vezes, tá? Porque dá trabalho, dá preguiça pra caramba. Mas aí eu lembro que vocês gostam, que vocês pedem e que o meu celular precisa também, inclusive. E aí eu acabo trazendo pra vocês, tá? Então deixa o like aí do dia. E lembrando que aqui no canal tem vídeo da terça, quinta e sexta às seis e meia, meio que sete horas da noite. Então se o YouTube não te avisar, pode vir aqui no canal que vai ter vídeo novo. Então se inscreve aí pra receber todos os próximos vídeos em primeira mão. E se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo, amor. Porque lá eu tô dando várias dicas no Reels, de aplicativos, de WhatsApp, de celular, de câmera, de foto e tudo. Então vai lá me seguir que realmente eu posso dizer com toda certeza que tá muito bom. Agora sim, bora. Pra ir pra esse celular aqui, ó. Preguiça. Então bora lá ir pra esse celular que de fato ele tá pedindo arrego. Ele tá completamente cheio. Essa personalização eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Então eu vou deixar aqui ó no card pra quem quiser saber o tema que eu tô usando, o widget que eu tô usando. Enfim, tudinho eu mostrei pra vocês. Porém hoje vamos limpar, né? Eu dei uma personalizada e agora eu vou dar uma organizada. Então simbora. Eu vou já apagar nessas mil e quinhentos. Esses mil e quinhentos menus que eu tenho aqui. Vocês podem ver que temos aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bati meu recorde, né? Bati meu recorde. Então eu vou começar aqui já eliminando. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, aqui tá 254,9 de 256. Ou seja, tá basicamente cheio. Então, ó, vou até clicar aqui pra vocês conferirem. De memória tem uns 6,8. Deixa eu clicar aqui, ó. Fica mais fácil pra poder enxergar. Ó, tem uns 256, 255 ocupado. É, 7,5 giga ocupado de memória. Então isso aqui vai ter que melhorar, né? Vai ter que melhorar. Já vou começar otimizando aqui. Então grave esse antes pra gente fazer um depois bem bom. Porque olha, tô necessitada. Isso dá uma preguiça danada, tá? Vou confessar a vocês. Só faço porque eu preciso fazer. E porque vocês gostam. Então é isso que me motiva. Que de resto, eu não faria. Mas, preciso liberar espaço, né? Gente, será que isso aqui sempre esteve aqui? Eu não sabia que isso aqui eu poderia desativar. Não acredito. Porque eu sempre arrasto pra esquerda e ele abre esse negócio de notícias. E eu ficava, nossa, eu não consigo desativar isso. Não motorista em como e tal. Então, eu não sei se isso sempre esteve aqui ou se foi por conta da última atualização. Mas vou desativar. Pronto. Vamos ver. Nossa, vivendo e aprendendo. Será que isso sempre esteve aqui? Você sabe me dizer? Comentei. Porque eu preciso saber. Não é possível que eu nunca tinha visto que eu dava pra desativar isso. Dessa forma, né? Porque eu tentei fazer igual no Moto G. De apertar. Vim aqui em opção de tela inicial e não tinha. Então, sei lá. Acho que isso aqui não existia. Mas tudo bem. Importante que eu consiga desativar essa bagaça que me enche o saco. Depois disso, eu vou aqui nos apps. Apps que eu não baixei em muitos desnecessários, acredito eu. Então, eu vou só reorganizar. Vou botar aqui na... Eu vou até desinstalar isso aqui. De aplicativo de nota fiscal. Porque eu posso acessar pelo site. Então, fica mais fácil pra mim. Esse Five Wall Papers que eu vou colocar na aba de personalização. Opa. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui na parte de personalização. Esse Iditopia, no caso, é de widgets. Então, eu vou colocar aqui, ó. Na parte de widgets. Esse Cotton's é de foto, né? De fundo. Na verdade, eu não quero mais esse aplicativo. Então, eu vou até desinstalar ele aqui. Pronto, gente. Dei aqui uma pesquisada em todas as pastas. E fui excluindo aquilo que eu achava viável, né? Normalmente, eu não faço isso. Eu não fico abrindo as pastas. Eu fico já deixando o que tá na faixa. Deixa lá. Porém, eu dei uma olhada porque agora tava tudo mais organizadinho. Não tava tão balançado. Tinha umas quatro só abas. Acho que três ou quatro. Agora temos só duas, né? Acho que eu não lembro quantos aplicativos eu excluí. Mas deve ter dado aí quase 20, tá? Mas eu acabei não mostrando pra vocês o tanto que eu tinha antes. Então, vamos ver aqui quanto que eu tenho. Ó, 396. Então, eu deveria ter aí uns 400 e pouco. Aquela coisa de sempre, né? E até pedi pra liberar espaço. Porque tem quatro aplicativos que eu preciso atualizar. Ou seja, aqui já tá dizendo que eu usei 240 de 243. Ou seja, tá realmente no limite. Tá? Então, eu vou colocar só aquele limite aqui. Pra gente manter sobre controle, assim, tudo que eu tô excluindo, né? Ó, o 253. Tava 255. Aqui tava também 7. Já dei uma diferenciada, né? Eu vou até botar pra cá porque depois eu vou esquecer de excluir essa água. Vai virar uma bagunça com sempre. Só vou dar uma organizadinha aqui de leve. Vai ficar bonitinho, né, gente? Pera aí. Deixei tão invisível que nem eu tô enxergando. Agora, gente, a parte mais chata pra mim, tipo, já fiz a limpa aqui, né? Que é exatamente bem na minha galeria. Minha galeria é um surto. Surto coletivo. Porque tá muita coisa. Tem muita coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, no armazenamento, o tanto de imagem e vis. Pra vocês terem uma noção. De imagem, temos 200, ó. 22,37 giga. Ou seja, é muita coisa. E temos aqui 115 giga, que é mais ainda, de vídeos. Então, é... Eu preciso tá manipulada nisso, de verdade. Então, essa é a hora. Gravem esse antes aí. Porque o que eu realmente vou mexer é foto e vídeo. E simbora. Porque já tô até repensando. Só quero fazer isso mesmo. Gente, apaguei bastante coisa. Mas confesso que eu não apaguei tudo que deveria apagar. Porque eu estou com muita preguiça. Assim, eu apaguei mais vídeos. Porque é o que realmente pesava mais. E o que mais tinha de minutos muito grandes. De seis, dez. Enfim, vários, assim. E aí, foi isso que eu dei mais atenção. Fotos mesmo eu apaguei por cima, assim. Mais WhatsApp. Essas mídias sem noção que a gente manda, assim. Quando tá em algum lugar e tal. E aí, não foi tanta coisa, ao meu ver. Mas acho que vai fazer uma grande diferença. Então, vindo aqui na lixeira. Tá vendo? Várias fotos de Jeff que ele me manda. Enfim. Várias coisas meio que sem noção. Tem aqui, centravida, duas imagens e 327 vídeos. Ou seja, são bastante vídeos, como eu falei. Então, eu vou clicar aqui em esvaziar. No total, até que é bastante coisa. Porque no total aqui tá dando 519 itens, né? Então, bora de válido é esse aí. Porque, olha, a gente... É uma preguiça, gente. Rodar minha galeria toda. Que isso. Dá, não. Dá, não. É muita coisa. Tipo, quatro mil e tantas fotos aqui. Trezentas aqui. Mil e poucos prints. Inclusive, isso aqui uma hora vou ter que parar pra analisar. Porque tem muito print aqui que eu poderia já apagar. Mas não vai ser hoje, não, gente. Vai ser hoje, não. Eu amarei braço. Ficar pegando aqui o celular. Eu tô fazendo fisioterapia, né? Por causa do braço. Realmente pesa. Eu não vou fazer isso hoje. Mas é preciso, né? Dar uma atenção depois a isso, tá? Então, foi. E aí, vamos ver aqui se deu uma adiantada? Ah! Já temos aí quase 50. Sei lá. Tava em 55, né? Agora tá em 207. Já fez uma diferença grande, né? Aqui tá em 27. Tá em 6.9. Não mudou muita coisa. Mas vamos clicar aqui pra otimizar. Isso já dá uma, né? Desafogada aqui no celular que tava bravo, né? Então, foi. Ó. 5 GB. Ou seja, bastante coisa. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Então, já vou vir aqui na Play Store. Vou colocar aqui pra atualizar. Porque agora nós temos espaço. Né? Ó. Agora temos 191 GB ocupado. Antes tinha 240, né? 230, sei lá, um negócio assim. Enfim, bastante coisa. Agora temos mais espaço. E vou vir aqui no antivírus. Que eu gosto de usar, né? O uso do próprio celular. E uso também esse outro que está a... Aqui. DFN 10 Secret. Eu gosto bastante dele. Já falei muito dele aqui no canal, gente. Então, acho que vocês já ouviram. Eu só vou vir aqui e passar o antivírus. Tem aqui a limpeza de fotos repetidas, limpeza de notificação, limpeza de apps, limpeza de WhatsApp, limpeza de Messenger. Ou seja, aqui você pode fazer uma limpeza mais profunda em cada coisa. Limpeza de download, assistente de galeria, limpeza de vídeos repetidos. Ou seja, tudo isso te ajuda a você limpar, né? Obviamente. E para completar nossa limpeza aqui, eu vim no WhatsApp. Vim aqui em gerenciador de armazenamento, né? Você vem aqui em configurações. Depois vem aqui em armazenamento de dados. E você vai clicar aqui para você gerenciar o seu armazenamento. Aqui você vai conseguir saber por ordem quais conversas contêm mais mídias. Quais conversas contêm mais arquivos, né? Então aqui tem o Jeff, depois minha mãe, depois a minha tia, depois o meu irmão. E por aí vai. Então aqui eu já venho e vou conseguindo eliminar todas essas mídias. Ou você vai por conversa e vai eliminando, tá? Então é uma forma de você conseguir abrir espaço, no caso, no seu celular. Prontinho, gente. Vou tirar este widget daqui agora. Vou remover. E pronto. Temos agora um celular mais organizado, mais limpo e, obviamente, com memória, né? Então, ó. Fiz aqui. Agora desafio vocês a fazerem também aí na casa de vocês. Comentem hashtag Detox no celular que eu vou curtir o seu comentário. Eu vou saber que você veio até o final do vídeo. E aí, cansado junto comigo? E eu cansei. Eu cansei. E olha que não foi uma faxina pesada, tá? Faltou muita foto pra eu poder apagar, mas aí a gente deixa pro outro vídeo, né? Vamos guardar um pouquinho o conteúdo pro outro vídeo? Pra não falar que eu tô com o outro vídeo. Porque, gente, é muita coisa. É muita coisa. Sinceramente, eu comprei um celular de 256 gigas. Ou seja, tipo, giga, né? Gigas não. Gigas. Pra que eu não, né? Tivesse essa rotina tão rápida. Mas eu já enchi o celular três vezes, se eu não me engano. Em sete meses. É, realmente. No próximo celular tem que ser de quanto? 500. Isso mesmo. Ó, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí do dia. É, pra mais vídeos aqui no canal. O vídeo de personalização tá aí no card pra vocês. E é isso. Eu guardo vocês lá no meu Instagram. Um grande, super, bom beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, tchau.